Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta no Soul Mask E a vida aqui não tá fácil não amigo, ó, sente o drama aí Cê é louco, cachoeira, ó, que chuvaço Bom, foi o seguinte, tamo fazendo nosso barraco aqui Tá chovendo pra caramba Pega uns materiais aqui Também vou... Fazer uma fundação Opa Vamos criar aqui, deixa eu ver Mais uma fundação de palha Eu acho que eu vou fazer mais, mais que uma Uma, duas, três Quatro Hack Bom, tem um hack, um kutumi aqui, né Já dá pra poder fazer um aqui também, cara Mas... Vamos lá Bom, você sabe que esse jogo aqui Tudo é... É... Caramba, o áudio meio que... Ah tá, a chuva parou agora Meio que tá parando, né A maioria das coisas aqui é tudo grande, né Então já viu, né Então a gente tem que fazer base grande, cara Aqui não tem como fazer base pequena não, mano Nossa, vocês consertaram isso daqui Nossa, maravilha Aí sim, hein Pronto, já dá pra fazer aqui o limite por aqui, ó Bom, vamos fazer o seguinte Vamos fazer mais um aqui Cadê... Cadê... Tem que fazer corda Vamos lá, vamos fazer corda aqui Não sei que tem como fazer um montante de uma vez aqui Pra criar... Criar... Reparar, criar tudo Vou ter que colher recursos aqui, mano Isso Rapaz, só roçando a mandioca aqui, mano Olha isso aqui, doideira Olha aí, mandiocal louco, cara América Latina, amigo Bom, sim, cara Isso Ixi, lascou Tô começando a ficar pesado Caramba, seu relampão cabuloso, cara Vamos fazer o seguinte aqui Vamos criar aqui Mais uma fundação Deixa eu ver Eu acho que tá no tamanho bom, cara Acho que tá no... Acho que tá no tamanho legal, mano Eu acho que tá, hein Mais uma Deixa eu ver Onde poderia ser a frente da base, cara Acho que eu vou fazê-la aqui dessa vez Isso Vamos fazer aqui A porta O batente, né Escada Aqui Nice Aí sim, amiga Aí sim, hein Bom Vamos ver o que dá pra gente fazer mais Vamos fazer uma fogueira Um caixote Importante 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 Coloca a fogueira Aqui Maravilha Esse caixote Coloca aqui Isso E aqui A gente já pode colocar Algumas coisinhas Já Caso a gente Ficar muito cheio Bom, vamos fazer o seguinte Barraquinho pequeno Porque a gente tem que explorar o mundo A gente não pode se limitar a morar aqui A gente tem que se limitar a morar Em outros lugares O norte, por exemplo Onde Onde é Outras Outro tipo de ambiente E por aí vai, né Vamos fazer o seguinte Aqui É, bom Esse vídeo aqui vai ser isso, mano Construir a base Janela de palha Parede de palha Uma A porta também Tem pilar aqui Mas não sei se eu vou colocar pilar agora Opa, conquista Tapete de palha Caramba, o tapete gastou coisa pra caramba, hein Nove É, eu acho que aqui tem um estilo Dá pra gente mudar aqui Rotate, place, switch Não Qual que é o estilo aqui? C Este Uma janelinha aqui Aqui no meio, né Nice Parede normal Nossa Porta É, amigo Tu rapa foda aqui Não é que eu fizer uma arma Tu tá lascado Começa não Começa não Inventário Vamos lá Construção O que que tá precisando Tá precisando De A fogueira grande Precisa disso, né Mas as outras construção Precisa do que? Corda grossa Cara Corda que É o que gasta, mano No início aqui Pode fazer corda Até falar Chega Fórmula bloqueada Como assim? Ah, tá Ah, já faz um montão De uma vez, mano Pode fazer um montão mesmo Vou fazer um montão De corda aí Porque a coisa vai ficar Como? Daquele jeito Vou fazer aqui Umas 80 cordas Vai ser o suficiente Será que se eu apertar Ah, fica fabricando ali Maravilha Aí eu posso farmar Se bem que eu tô muito pesado Cara Vou colocar umas pedras aqui Coloco umas pedras aqui Porque o negócio Tá tenso, mano Tá pesado Pra caramba Bom, ó Tem um rio Aqui perto Ó, aqui um lagozinho Cara, o que que acontecia Com o som do ambiente? Doideira, mano Me que bugou um pouco O som do ambiente aqui Não entendi, não Mas tá de boa Tá de boa Cara, eu fiz duas portas, mano Nossa Acabei fazendo duas, cara Bom, chega, chega Nossa Eu fiz corda demais Uma parede de palha Deixa eu ver uma coisa aqui Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Dez, onze, doze Três Umas quinze Opa, aqui Esse aqui é Bantagem É bom Fazer, hein Linho Ok Vamos lá Tenho quantas já? Tem nove? Não Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Colocar mais uma Aqui Aqui Não coloca Uma janela Daqui Normal Cara Que legal Eles arrumaram Isso daqui, mano Aí sim Aí sim, cara Coloca uma janela Caramba Já colocou tudo Já, cara Já acabou tudo Uma Duas Três Uma Duas Não Ih, tem mais Quatro Cinco Seis Já faz janela Uma Duas Três É, amiguinho Gostei Rá pra fora Aqui Precisava De uma janela Também Isso Aqui Eu acho Que eu vou Fazer Uma Varanda Mano Vou Fazer Uma Varanda Aqui Um Dois Sai daí Bicho Isso Fazer Varandinha Aqui Pra Ficar Olhando No Horizonte É Isso Aí Vamos lá Vamos fazer Vamos fazer As paredes Aqui Mais paredes Uma Duas E isso Daqui Vamos fazer Aqui Também Cerca Algumas cercas Também Ah Eu posso Mudar Aqui O esquema Aqui Pronto Mais uma Porta De cá E outra Varandinha Aqui No esquema Coloca Aqui Ó Aí sim Amigo Construção Cadê Cadê Isso Cerca Nice Pronto Tem uma Varandinha Aqui Como Daquele jeito Amigo Aqui Eu vou Fazer É Parede Também Cadê Uma Duas Três Aqui A gente Coloca Uma Janela De Cá De Cá É Normal Isso Ó Aqui Não De Cá É O Telhado Cara Telhado Não Acerca Cara Toda hora Aperta o botão Errado Aqui Acostumado Com outros Jogos Acabo Apertando O botão Errado Mano Pronto Isso Agora Vamos Para o Telhado Ó Apertei o botão Errado De novo Acostumado Com outros Jogos Mano Vamos Aqui Fazer o Telhado Janela Moldura Pilha Telhado De palha Tá Telhado Será que tem Outro tipo De telhado Mano Ó Ó Vamos Ver Aqui Quantos Tipos De telhado A gente Vai Ter Aqui Cara Ah Tem Ali Ó Tem Esse Menorzinho Isso Isso Aí sim É assim que eu queria É assim que eu queria Vai vendo Aí Nice Bom Agora a gente vai fazer aqui É Aproveitar que essa porta Tá aqui de uma vez A gente já faz um Batentezinho Ó Que tem Moldura Uh Aí sim Olha só Aí sim Legal Legal Ah Fala nisso Cadê as janelas Tá aqui Ó Não Aqui não precisa Né Não Até que precisa Mas Vamos fazer aqui Colocar as janelinhas Aqui No esquema Uma Duas Falta mais Uma Nossa 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 Tô errando os comandos Da hora Uma Duas Três Uma Duas Três Caramba Já tinha janela aqui Deixa aberta aqui Ah Bicho Daqui a pouco Isso vai virar couro Nice Aí sim Aí sim Aí sim Bom Negócio seguinte Aqui se eu for fazer um telhado grande A gente tem que fazer uma beirada aqui Por quê? Por conta de que Não vai dar A gente tem que fazer pilares Porque senão não vai dar sustentação Então Não adianta Vamos ter que fazer piso aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Não vai ter como Tem que fazer mesmo Já É experiência própria Se não fizer piso Piso assim Aqui Já era Aí aqui A gente expande pro alto E vê o que que dá Cara E tá uma chuvarada aqui É algum lugar pra chover Vamos fazer mais um Eu acho que a base Deveria ser maior ainda Cara Eu tô vendo aqui Lembrando do passado Dos outros gameplay Degral Acho que vai ter que ser maior Mano Não vai ter como não Vai ter que ficar bancada Aqui em cima mesmo Aqui em cima também Vamos fazer aqui o telhado Pra gente ter uma noção Na verdade Vamos fazer mais parede Quantas parede? Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze, treze, quator Umas quinze também de novo Cadê? Cadê? Eita Sai pra lá, gripe Quantas temos já? Duas, três Quatro É Acabou Tem que fazer corda agora Uns milhares É muita corda, mano Vamos lá Pra ver aqui faz Várias, né De uma vez, né Quanto tá fazendo Várias cordas ali? Já, vamos colocar aqui Também é bom Que a gente pode expandir Pra lá Assim, um pouco Pra lá também Se quiser depois Vou estabelecer Onde as janelas Aqui já De uma vez Aqui, ó Coloca logo Duas aí Duas de cá também Vou ver as cordas Tá bom Tá bom Tá bom, amigo Tá bom Opa, o que que tá faltando, hein? Uh, palha Vamos ter que pegar palha Vamos lá Cara, tem que tomar cuidado Pra não acertar Uma anta dessa aqui Se acertar Eu tô fraco ainda Vou tomar uma surra O que que é aquilo ali, mano? Ah Achei que era cachorro, mano Cachorro ou bicho desgraçado Nesse jogo, mano Bom, aqui tá pacífico Até agora Nada da onça E nem da Anaconda No vídeo passado Cês viram aí Eu quase que me lasquei Lá no croca É, o negócio é feio, hein? Isso Maravilha Hum Pera aí Vamos lá E depois vamos fazer Um telhado aqui, cara Cara, eu ia fazer Tá vendo aqui? Eu ia colocar uma parede Inclinada aqui E já fazer o telhado Diretamente Mas eu vou fazer Quadradão Fazer quadradão Que é melhor Pera aí Quadradão É o bicho Pronto Vou fazer quadradão Aqui E lá em cima Eu faço dessa forma Que eu falei Ou não Coloco o telhado Como Cara, eu acho que as bancadas Vai caber tudo ali embaixo, mano Eu acho que vai caber Todas ali embaixo Vamos fazer isso mesmo Uma, duas, três, quatro Do lado de cá Eu ainda não coloquei não, né? Ah, tá Nove Ó, essa aqui Não, descomungado Não era isso, mano Isso Assim Pronto Agora aqui tem que ter uma passagem Não tem como Um Dois Isso Isso aqui Passa pra cá Pra gente colocar agora De cá E de lá Vamos lá Construção do Soul Mask Uma Duas E depois aqui Telhado Um Dois Três Quatro Cinco É isso aí, amigo Vai dar de boa aqui De cá também Isso Aí sim Tem um solzinho aqui Legal Vitamina D Bate de vez em quando aqui Então tá bom Fazer o seguinte Vamos colocar o telhado Já de uma vez Aqui, ó Como que eu giro aqui, mano? Um Amigo Como que faz pra girar? Place Tem que tacar embaixo aqui, mano Não vai ter como, não Ó, eles tem que ver isso daqui, hein É meio chato aqui pra poder Colocar, hein Nem tanto, né Não sei por que Que ficou desse jeito aqui agora Só você aí, hein Só você aí que tá chato, hein Cadê? Cadê? Telhado Tem corda? Pode fazer mais corda Vai fazer mais um montão de corda aí Isso Maravilha Aí sim Aí sim, hein Bom, vale lembrar Quando você estiver jogando online Você tem que colocar uma fogueira gigantesca aqui dentro Aí você tem que fazer isso mesmo Você tem que fazer uma base maior Ainda colocar uma fogueira gigantesca dentro Então Aqui, como não tá Tá em host Multiplayer host Então Tá de boa Não há necessidade Porque não tem decay Telhado Um Dois Três Quatro Cinco Deve ser uns cinco de cada lado, né Vamos ver aqui Isso Isso Nice Um Dois Um Dois Três Mais Mais Ok Vamos três primeiro Se não for três For mais A gente faz Depois Maravilha Caramba Caramba, mano Isso aqui sempre foi chato, cara Tem onde virar aqui, cara Deixa eu ver uma coisa Isso aqui sempre foi uma coisa chata no jogo, mano Não sei porque que isso aqui sempre dá trabalho, cara Ó, agora deu certo Maravilha Agora a parede, cara A parede É Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem algum outro tipo, né Ah, não Essa aqui tem mesmo Dois Três Quatro Tem dela, sim Não Acho que não tem triangular Pequena, cara Eu acho Hum Vamos, amigo Deixa eu mudar aqui Quem sabe é por causa disso Vamos ver aqui Não, né Não É só isso aqui mesmo Nice Ó, já tinha colocado aqui Aí sim, hein O barraquinho tá como Daquele jeito A gente vai fazer nossa primeira bancada aqui agora De curtume Hack de curtimento Nossa primeira bancada já está feita Pra gente começar A fabricar Nossa armadura E por aí vai Caramba, as mesas é tudo grande, mano Eu vou ter que aumentar isso aqui no futuro Não vai ter como, cara Olha só Tudo grande, mano O problema é que eu não vou ficar muito tempo aqui, cara É aí que tá Isso é questão, cara Não vou ficar muito tempo aqui Vou pra outro local, cara É isso aí Maravilha Nice Aí sim, hein Aí sim Maravilha Bom, então é isso aí, galera Tamo aqui no Soul Mask Fizemos aqui nossa base já Já a parte Mais simples, né Pra gente poder começar o nosso farm Começar a nossa vida aqui Vivendo nesse mundo Muito louco Muito doido Jogo Da hora, mano Não tem como A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Tamo junto Ui